Serra Molhada Mensagens coloridas nos lugares que passei O sol brilhante despontava atrás da serra Clareando toda a terra, aquecendo a plantação Eu que vivia vendo tudo colorido Hoje vivo dividido pela angústia e solidão Não vejo mais gotas de ouro valendo as flores Passarinhos montipores, revoando no espaço Em um moncholo que batia o ano inteiro Lá no fundo do mangueiro, na curvinha do riacho Passar a cura no seu capão de taboa Circulava a lagoa desfilando imponente Era sinal de que o sol já ia vindo No poente despedindo, provando o dia da gente Surge a noite e com ela os filhos e antes Enfeitando todo o campo, fazendo a noite criança A lua cheia, a distância iluminava E meu gado ruminava, deitado na réua mansa Aquele pé de jasmim lá no terreiro Que florava o mês inteiro, perfumando a imensidão Fico impedindo a natureza que eu volte Pra que Deus me dê mais sorte e mais amor no coração Fico impedindo a natureza que eu volte Pra que Deus me dê mais sorte e mais amor no coração Deixei minha terra e vim pra cidade Chorei de saudade, feito uma criança Sentindo a distância dos campos fluidos Que meus pais queridos senti a lembrança Dormi debruçado no colo da noite Sentindo a soite correndo gelado Sei que fui bombado por ser tão teimoso Deixando o saudoso cantinho adorado Sonhei muitas vezes com a linda lagoa Capão de Itaboa em nossa divisa Recordando a brisa das tardes morenas E a flor de açucena que o cheiro ameniza Nossa casa grande na encosta da serra O cheiro da terra ao ser cultivada É um sonho que encerra Me deixando mudo Procurando tudo Não encontrei nada Se foram os anos Levando a esperança Deixando lembrança De onde eu vim Na selva de pedra Vivendo de sonho O mundo medonho Me levando ao fim Pensei no regresso A terra adorada Lá não tem mais nada A vida é assim Vejo em minha frente Um abismo profundo E a cortina do mundo Fechando pra mim Eu vou contar pra vocês Pedaços de minha história Quero que fiquem sabendo Como estou vivendo agora Meu mundo é maravilhoso Cercado de fauna e flora Banhado pelo rio grande Onde as garças namoram As belezas que me atraem É um presente do papai Que me deu quando foi embora De manhã quando levanto A beleza é um exagero Saiu na porta do rancho E o que eu avisto primeiro São as águas do rio grande E os pássaros pantaneiros No Estadão de São Paulo Eu vejo o chão mineiro João de Barro trabalhando E os dentifes cantando Harmonizam meu terreiro Lindas árvores centenárias Enfeitam meu paraíso Planto e colho pra comer Nunca tomei prejuízo Vivo com pouco dinheiro Mas nem de muito eu preciso Moro no rancho sozinho Mato a cobra, tiro o guiso Quando as moças me visitam Minha casa fica bonita Mas eu não perco o juízo Raramente eu vou à vila Pra suprir minha dispensa Lá visito a capelinha E o santo da minha crença Por ter muita fé em Deus Eu não conheço doença No mato encontro de tudo Pra minha sobrevivência No meu mundo de beleza Convivo com a natureza Sinto de Deus a presença Meu bem, tem gente querendo Destruir o nosso amor Querendo plantar espinho Neste canteiro de flor Mas o nosso amor é grande Nasceu da simplicidade Não conhece a desventura Nem tampouco a falsidade Eu olhei para os seus olhos E me preocupei, meu bem E eles quase chorando E quase chorei também Não se pode entrar no jogo Dessa gente que não tem O dom da felicidade De um dia amar alguém Que vive no anonimato Fazendo o que lhe convém Um amor sincero e puro Juro, juro que eles não têm Eu olhei para os seus olhos E me preocupei, meu bem Vi eles quase chorando E quase chorei também Eu nasci No recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra guardar bezerro E ao lado um grande mangueirão No quintal vinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava De manhã eu ia no paiol E uma espiga de milho eu pegava Debolhava e jogava no chão No estande as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis canzins Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os bois Eu na frente abri as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu a meu lado A lavoura virou colonião E acabou-se meu reino encantado Hoje ali só existe três coisas Que o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Que o tempo ainda não deu fim Que o tempo ainda não deu fim O que é isso?